Boa tarde, Carlos. Boa tarde, webespectadores do Jornal da Itajubá. Estamos aqui no bairro Açude, em Itajubá. Estamos aqui em frente à bomba d'água da Copasa. Por quê, Carlos? Porque moradores aqui do bairro Jardim das Colinas e Açude reclamam da falta de abastecimento de água aqui no bairro, que tem sido com frequência. E também sobre as faturas altas que vêm no final do mês da população. Carlos, estou aqui com o pastor Adilson, que é morador do bairro Açude e que sofre com essa falta de abastecimento. O senhor, quantas vezes na semana falta água? Às vezes chega a faltar até duas, três. Isso vai variando, né? E isso já tem sido por longos anos a população, principalmente aqui em Jardim das Colinas, já vem passando por essa situação. E ela ainda causa um grande transtorno se isso vem acontecendo, principalmente nos finais de semana, né? Onde a população se encontra em casa. Eu convidei aqui para essa reportagem, Carlos, o representante do bairro e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse problema que faz tempo que os moradores estão sofrendo aí, né? Ô, Bete, bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores aí da TV Itajubá. Bom dia ao bairro Açude, Jardim das Colinas, né? A nossa comunidade que a gente tem tentado, no medida do possível, tentar esclarecer ou trazer alguma solução para os problemas que o bairro tem. E um deles é sempre foi isso, tá, Bete? Não é de hoje esse problema. A gente já fez outras reportagens reclamando da falta d'água. Isso, para não falar que o tempo são mais de 10 anos que vem, tem casa que falta, tem casa que não falta. Tem uma pessoa que me mandou uma reclamação falando que a conta dela, quando trocaram o relógio, veio 300 reais. Agora vai pagar 700 reais de água. Eu acho que, por mais que você entenda que você consome água, você paga um valor de 700 reais de água, é um peso muito grande no orçamento da pessoa. Então a gente vem aqui de novo reclamar para a Copasa, para dar uma atenção melhor no bairro Açude, Jardim das Colinas, porque a gente está tendo problemas muito sérios em relação à Copasa. A gente sabe que existem pessoas que estão tendo falta d'água numa semana sem água. Aí tem pessoas que vão falar assim na rede social, é, mas tem gente que não tem caixa d'água. Mas mesmo você tendo caixa d'água, se você ficar dois dias sem água, a caixa d'água Açude vai ser consumida. Então não é por falta da caixa d'água. A gente sabe que a caixa d'água, ela tem, é importante você ter uma reserva na casa, perfeito. Isso é importante até para a família ter essa reserva. Mas mesmo você tendo essa reserva, se ficar três dias sem água, você não vai ter essa reserva mais. E aí? A gente vê que tem mãe que chega do serviço, tem filhos para dar banho, tem comida para fazer. A pessoa sai seis horas da manhã, chega seis horas da tarde, que vai preparar uma comidinha para o filho, que vai tomar um banho para descansar, relaxar. Não tem água na caixa d'água, não tem água em casa. Então assim, isso já vem dias, anos se passando. Então a gente pede para as autoridades, para as pessoas, as pessoas que estão administrando a nossa cidade, que possam ter um olhar mais forte aqui, com carinho aqui para o nosso bairro, porque esse é um direito nosso de termos água, de ter acesso à água. Ok, obrigada Renata. Obrigado, obrigada a todos aí mais uma vez. A gente está à disposição do bairro aí, para a gente construir um bairro melhor, construir uma cidade melhor. E a gente está sempre aí, na medida do possível, tentando não solucionar, né? Mas levar toda aquela dificuldade que a gente tem aqui no bairro, que a gente possa ser atendido. Eu volto com você, Carlos. Que tal realizar aquele sonho no carro novo? Então vá ao lugar certo. Cultural Automóveis, que tem a maior frota de veículos seminovos, para tornar o seu sonho uma realidade, qualidade, credibilidade e bom atendimento há mais de 20 anos. Trabalhando com as melhores financeiras e as melhores taxas do mercado. Cultural Automóveis. WhatsApp 3622 1215. Avenida Umbelina, que era dia, atrás do ITC. Siga nosso perfil no Instagram. O Bar da Maria está de cara nova para melhor atender a você, cliente. Com mais de 30 anos de tradição, servindo sempre o melhor caldinho de feijão da região e também as melhores porções da cidade. Bar da Maria conta também com o Espaço Kids, para que seu pequeno possa se divertir. Baixe agora mesmo o app do Bar da Maria no seu celular. Avenida São Vicente de Paulo, 1034, bairro São Vicente. Bar da Maria. Tudo de bom, todo dia. E aí E aí E aí E aí E aí